Aqui, ó. Ah, não, não deu. É que eu tenho uma carta de zero. Amarelo, 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 amarelo. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, Davi, eu vou te ajudar. Eu juro por Deus que eu vou te ajudar. Boa. Davi, você é muito gado do BGB, velho. Eu só tirei uma carta de zero, caralho. O Davi é muito gado do BGB, puta que pariu, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, mano, por que tu fez isso, filho da puta? Desculpa, desculpa. Nossa, mas eu fudei muito, Davi, agora, velho. Bom, mas também essas cartinhas que você tem ainda, meu Deus. Meu Deus do céu, gurinhos, estão fudidos de merda. Ah, culpa o jogo, mano, é pelo que veio, puxei. Culpa o jogo. Ah, meu Deus. Eu só fiz puxar, o jogo fez o resto. Ah, me fudiu. Meu Deus. O cara só se fode, ah. Não, não foi nada, velho. Isso, isso, isso. God of noob. Você é um baião. Boa, God of noob. Se alguém puder tacar um reverso aí pra bombar. Não, velho. Quem me dera, eu tivesse um. Mano. Tá bolado. Só pra ganhar dinheiro aqui, né? Caralho. Boa, boa, boa. Não quero deixar o BGB do lugar. Desculpa. Ih, olha lá o cumple, mané. Não tem perdão, mané. Ai, Deus. Meu Deus, bora lá. Nossa, vai tomar no cu, velho, Godica. Na moral, tu tá muito fudido, né? Mané, você quer que eu jogue o quê? Você quer que eu pegue um baralho e dei umas 10 cartas pra você? Fica na puta. Sim, mané, porra. Caralho, porra. Mano, todas as vezes o God of noob quer tacar azul, velho. Vai tomando. Caralho, mano. Caralho, mano. Eu não quero deixar o resto da God of noob. Vai cair, vai cair, vai cair. Boa, a gente tem que reverter o jogo, Davi. Não deu. Tá com o jogo, bom? Tá um bicho. O God of noob vai cair, o God of noob, confia. Ah, mané, porra que, mané? Caralho, eu não fiz nada, mané? Não, eu te ajudei, mané. Tá com os 4 cartas. Aí, ó, ajudou. Ajudou sim, né? Ajudou, né, ô filha da puta? Vai se fuder, pô. A sorte é sua. Eu não tenho gostado, vou dizer que eu quero só tacar carta que eu não tenho. BGB, BGB. Bora fazer dupla e ganhar, mané. Então, por que, cara, a gente jogou dupla? Nossa, verdade. Desse modo, né? Qualquer hora do Giorgio. Nossa, na moral, a Davi deu 1 agora, que porra. Se fode aí, God of noob. Caralho, eu já dei o cara o jogo inteiro, tá ligado? Aí o segundo da puta, mas faz isso. Desculpa, eu só tinha isso pra fazer, amigo. Tô arrumando um cu, Ana. O que eu jogo? Análise. Joga mais dois, joga mais dois. Eu gosto de dizer que você tem mais o que? Amarelo ou verde? Oh, Deus. Tem amarelo. Não, não vou fazer isso nem fudento. Mano, todo mundo quer fuder todo mundo. É, exatamente. Principalmente God of nozir. Ok. Obrigado. Nossa, não, 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 na moral, na moral. Eu não quero mais nem ganhar mais, velho. Eu não quero mais nem ganhar, mano. Ah, mano, na moral, que merda, mané. O cara tá num metro de distância de meu lá. Tá lá no puta, que o avaninho ainda se me ferra, mané. Que sorte, velho. Nossa. Alguém, por favor, continua no verde? Não. Não. Que verde, tá azul, mano. Cario. Bota vermelho, Davi. Na moral, verde pra quê? Eu sei que você tem vermelho. Amarelo, amarelo. Boa, amarelo. É que eu só tenho carta amarelo. Ih, meteu mó miguezão, mané. Ô, gente, esqueceram do foca, não, Davi, mané? Ô, God of nozir, você tem nove cartas. Joga pouca coisa nele. Tô pobre, mané. Porra, quero que... Também, né, Saldor? Mas tem vermelho por... Ah, mano, Davi, por quê? Não precisa gritar, né? Foda-se, só gritar é o que eu quero. Caralho, mano, cala a boca, deixa ela não. Eu já filo de risco. Na moral, velho, na moral. Davi vai ganhar, Davi vai ganhar. Já é o mais... Já é o quarto mais quatro que o God of nozir. Não, eu cheguei aqui focando no Davi, velho. Aí veio o outro designa e meteu o dedo. Agora ele tá fugindo. De novo, treino em seguida. Meu Deus. Ah, mano, eu tava com os novos ganhos, mano. Nossa, o ganho é tão mesmo. Ai, se fudeu. Vai cair, senhora, pra mim, fica o God of noobs, pra sua pringa. E o 4 comigo. Isso. Obrigado, Deus. Mano, eu queria muito fuder o God of noobs. Alguém manda um revésse, manda um revésse, Davi. Toma aí o revésse, aí. Toma aí o revésse. Alguém manda um revésse? Fala, velho. Tá fudido, mas tá fudido. Ah, Davi, vai tomar no seu povo. Agora eu tô fudido contigo. Eu mantenho azul. Obrigado. Nossa, pedeu o meu... É por causa desse que eu tenho isso. É por causa desse que eu tenho isso. 11 cartas, caralho. Davi, você vai ter volta, irmão. Ó, moleque, já vai começar assim. Mantenha amarelo, já vai começar assim, ó. Se liga. Mantenha amarelo, mantém amarelo. Relaxa, eu vou ajudar tudo. Let's go. Obrigado. Ó, já começa assim, mané. E eu já sei a carta que o God of noobs vai usar. Mas eu já vejo as cartas aqui, ó. 3, 0. Pronto, já sei as cartas do God of noobs. Ah, meu Deus. God of noobs, faz aquilo lá, faz aquilo lá. Isso, isso, mané. Eu sou um gênio. Genial, velho. Genial. Ponto que falo. Joga de novo. Vai jogando aí. Vamos lá, vamos lá. Mano, não fiz nada pra ninguém. Toma, não tem nada. Não. Se fode aí, God of noobs, é só pra rir. A gente tem outro. Ah, se foder. Se o bando não, o BGB 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 é seu babaca do caralho, tá fudido, mané. Vou ganhar essa porra de novo. Ah, meu Deus do céu. O que disse? O que disse, God of noobs? O que disse, God of noobs? Tá armado. Mas você é amarelo, você tem amarelo. Ah, p***. Fudido do caralho. Ah, meu Deus, quem tá fudido aqui é só eu. Tava com três caras, mas eu tô catando, fô. Ah, meu Deus. Mano, eu falei que ia fuder ele. Ah. Como é, você não vai ganhar com esse bairro mesmo? Ah. Ah, mano. Voltou. Mano, eu tiro todos os números. Menos sete. Você não gosta do CR7, amigo. Por isso. É só não ir pro amarelo que ele não vem. Alguém muda o corpo, por favor. Não tem como mudar. Não tem como mudar agora. Ah, comprava, mané. Você já tá todo fudido mesmo. Ah, mas não tem como mudar. Só dava pra botar com o amarelo. Ah, meu Deus do céu. Vai, compra. Não tinha número. Não tinha como mudar. Não bota amarelo. Se botar amarelo, ele vence o jogo. Bota verde. Coloca azul. Hum. Se tu cacasse o verde, já atacava ele. Mano, mas eu vou ficar com a larra. É, mas é. Lembre-se. Ele tá com dois amarelos. Remember. Dois amarelos. Só não bater amarelo que ele não vem. Ah, meu Deus do céu. Mano, como eu ia gostar de trocar com alguém, velho. Eu falei pra não manter no amarelo, gente. Ô, coé, mano. Vocês também se fogem o jogo. Mano, eu só queria ter um set. Eu fiquei falando várias vezes. Ele tem outro amarelo. Se eu tirar o amarelo, ele vai vencer o jogo. Mano, eu sabia que ele tem um revésio. É a amnésia. Isso. A amnésia. Agora eu não sei o trocado de certeza. Eu sei que ele tem um amarelo. Lembre-se disso. Tá tranquilo. Por favor, não seja vermelho. Por favor. Acho que deu bom, hein, velho. É, foi bem bom. Dois amarelos. Dois amarelos. O Godiacinami tem um dois amarelos. Ô, Godiacinami tem um dois amarelos. Para as cartas do Godzika. Ele tem um três verde e eu só não lembro. Ah, meu Deus. Toma mais aí, otário. Ô, você tem mais dois, o Godiacinami? Dois amarelos. Doce! Não, não tenho nada. Tenho nada. Tenho nada. Porra, vai se fuder. Vou manter aqui. Não. Caralho. Eu disse que tenho nada, caralho. Ah, você passou o quê, porra? Era a única carta que eu tinha. Meu Deus. Vamos, vamos. Ele tem um cinco vermelho e um dois amarelos. Cinco vermelho e 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 dois amarelos. Agora... Agora tem outra carta, não sei. Agora tem mais carta. Mas ele já usou, ele já usou. Vamos jogar o C Origins aqui? O que caralhos eu faço? Vamos jogar qualquer um aí, mané. Tô de boa. Vai trocar com alguém todo. Mano, o Davi tá prestes a ganhar, hein, véi. Pra falar a verdade, todo mundo tá prestes a ganhar. Cinco vermelho e dois amarelos, né? Porra, vai tomando. Pula, pula. Pula, merda. Pula, merda. Pula, merda. Pula, merda. Pula, merda. A gente tá morrendo aí, gente. Pula, merda. Pula, merda. Puta que pariu. O cara me odeia, véi. Carai. Só pra garantir, né? Vitória. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo que essa pô de garganta tá fudido. Eu tô morrendo. Meu Deus. Davi, fala a carta dele. Fala a carta dele, Davi. Ele só tem o amarelo. Só tem o amarelo? Ele só... Tira daí. Aperta o círculo. Aperta o círculo. Por favor, Davi, compra. Ok. Já julguei. NÃO! 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 Por que você fez isso? Aumenta, Azul. Continua, Azul. Continua, Azul. Tá tranquilo. Aí ele joga fudido. Amigos, eu ganhei. Obrigado. Puta. Nossa. Que susto é? Meu Deus do céu. Meu Davi, fode o BGB aí. Na moral, na moral. Eu não tenho susto. Só tenho o vermelho padrão. Na moral, na moral, na moral. Na moral, na moral. Na moral, na moral. Prega a vitória não, véi. Prega a vitória não. Eu tô fudido já. Já. Prega a vitória não. Prega a vitória não. Prega a vitória não. Já. Prega a vitória não. Perdemos. Ele não tem verde. Ele não tem verde. Ele não tem verde. Ele não tem verde. Aí agora ele vai ter. Ele tem azul. Ele tem azul. Nossa. Mano, eu tô morrendo aqui, véi. Topa toda, amigo. Meu Deus. Ele vai me bloquear de novo, véi. Eu tenho certeza. Puta, que pariu. É um azul, mano. Eu vou mudar com o Godzica, porque o Godzica não vai poder jogar essa jogada. Ele vai ter que comprar carta. É um azul. Mano, eu não tirei o maldito seja só. É um azul. É um azul. Se alguém mudar pro azul... Troquei pro vermelho. Troquei pro vermelho. Deixa um vermelho. Um azul. Eu tenho um vermelho. Então se eu jogar a gente perde. Então vamos ver. Vamos torcer. Mas você esqueceu de mim, né? Desculpa. Bota verde. É... Azul, 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 azul. Conchazão. Azul, arca da puta. Tá ficando aí que entregando um jogo fácil. Que susto. Mano, eu tô com um baralho Eu tô com um baralho Sônico aqui firme forte, que não trocou de baralho Ah, o Zika acabou de me fuder Ah lá Vamos jogar o Zika Vamos jogar o Zika Aí, burro, valeu Tamo junto Se me atacar, é gay Atacou, atacou o Zika Já é gay Ele tem azul Iiiiii Fala A-da da 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 TTTTTTTTTT Ai, não Fala porra Para vir O Zika Meu Deus Vamos começar essa porra agora Vamos começar a Caralho Deve vir com ódio agora, vamos começar a pôr a pavar Ih, caralho Matei umas minhas no timeia tem que vazar